Eu resolvi falar com vocês que eu não ficaria preso aos testes de hipóteses e não ficaria preso também à significância. Consequentemente, eu tenho que ter uma opção para isso. A opção para isso se chama tamanho de efeito. Esse tamanho de efeito, na verdade, nós vamos ver o conceito, é a magnitude desse resultado juntamente com o intervalo de confiança. Eles te dão uma informação que só a significância não te dá. E por isso que eu optei por não trazer para vocês, ficar batendo muito em testes de hipótese, em significância. Embora, óbvio, nós vamos tomar decisões, inúmeras decisões, vai ter que ter a significância, não tem como fugir dela. Nós não banimos ainda. Então, a gente vai ter que se virar um pouco no tamanho de efeito. Então, eu vou para uma aula um pouco eclética também, de uma certa forma, contemporânea e nova. E eu espero que eu possa ajudá-los a avançar quando vocês forem discutir os próprios textos, forem discutir com os colegas, forem discutir dentro de onde vocês trabalham, e até questionar os textos que vocês leem. até questionar, ir para o congresso, entender por que a pessoa está falando de tamanho de efeito. Então, vocês, eu penso que no dia a dia de vocês, vocês já estão vendo isso acontecer de uma certa maneira. Bom, então vamos lá. Quando eu imagino o tamanho de efeito, eu começo a pensar em coin, o D de coin, famoso D de coin. Também posso imaginar que aquele R do correlação de Pearson também é uma forma de falar sobre o tamanho de efeito. O R², e aí outros nomes, mas o Odds Ratio, que é a razão de chances, o próprio Partial Weighted Square, que nós vamos falar sobre isso. Esse autor aqui que eu coloquei para vocês, para vocês darem uma olhada, ele disse que o tamanho de efeito oferece um caminho importante para avançar nas limitações do teste de significância, que é o que eu acabei de falar para vocês, devido ao motivo, é porque ele oferece estimativas da magnitude do tratamento, dos efeitos do tratamento, entre as diferenças entre os grupos, e talvez as associações entre as variáveis. Com essa frase dele, eu gosto muito de provocá-los ou iniciar para ensinar tamanho de efeito, o seguinte, dizer assim, quão eficaz foi o tratamento X ou o tratamento Y. Também serve o tamanho de efeito para você se perguntar assim, como foi o efeito do tratamento Y em comparação com estudos semelhantes. Então, o tamanho de efeito também é útil para você comparar estudos similares. Isso é algo que acontece bastante nas metanálises. Então, a priori e fact size é a magnitude da diferença entre condições ou poder de um relacionamento. Se for para guardar alguma definição, guarde essas duas aqui. E o mais importante, ele é expresso em desvios padrões, que é desvios padrões em aquele símbolo de D. Então, o D de COIN, provavelmente, aquele D ali, COIN vem de diferença, vem de desvio. E se é expresso em desvios padrões, na maioria das vezes, então, eu tenho que imaginar que a curva Z ou Z-score vai me acompanhar. Então, guardem isso. Ele é expresso em desvios padrões e você vai ter que ter o Z-score na sua cabeça. Muito bem. Outro slide importante é esse aqui. O tamanho de efeito, ele pode ser, serve, ela é útil para estimar a diferença. Então, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou estar falando estimativa, de estimar a diferença, ou estimar compartilhamento de variância. Porque é a linguagem incorreta para se falar quando a gente pensa em R. Então, eu vou dar exemplos aqui, que ora eu vou estar falando da diferença que existe por meio de desvios padrões. Isso é uma coisa. Então, eu estimo a diferença. Ora, eu vou estar falando para o compartilhamento de variância. Consequentemente, quando eu falo de R, ou compartilhamento de variância, eu tenho que entender sobre a correlação de Pearson. Está bem clara na minha cabeça. Então, vamos lá. Cohen, que é uma das pessoas que mais são citadas sobre a diferença, o tamanho de efeito, ele diz o seguinte, nos vários livros que ele... Ele dá uma recomendação, e para começar a explicar para vocês, que acho que fica mais fácil quando a gente fala sobre... Ele é expressa em desvios padrões, e é uma magnitude do tratamento, porque ele diz o seguinte, quando ele fala que eu faço a fórmula, faço o cálculo, e eu acho um... Ah, foi 0,2. Ah, foi 0,5. Ah, foi 0,7, foi 0,8. Eu não gosto muito de categorizar pequeno, médio e grande. Eu acho que isso é uma pobreza muito grande quando você não consegue se expressar com o resultado que você tem. Então, eu falo, olha, se o Cohen falou, então o meu tamanho de efeito foi pequeno. Tá, me explica o que é pequeno para você. Pequeno o quê? Entendeu? Às vezes as pessoas estão colocando nos textos, e estão apresentando em congresso, dizendo que o dedicoin é 0,2. Mas não explica o que é o 0,2. E qual dedicoin que ele está falando. Porque tem inúmeras fórmulas para dedicoin. Mas eu vou agora explicar um jeito aqui, que fica fácil para você. Se eu estou comparando, lembra que eu falei, ela é a magnitude do tratamento. Mas o tratamento comparado a um outro tratamento. Quando eu faço duas curvas, eu tenho que fazer duas curvas, vocês concordam? Porque eu tenho que dizer o seguinte, a curva do tratamento A é tanto, e a curva do tratamento B é tanto. Ou comparando com outro estudo, é de tanto. Então, quando eu faço uma... Ele disse que é pequeno, e eu estava reclamando que eu não gosto muito quando as pessoas... que as pessoas trazem a categoria. Eu estou dizendo o seguinte, quando ele é pequeno, é porque as curvas têm um percentual de sobreposição alto. As curvas têm um percentual de sobreposição alta. E essa sobreposição é de 85% uma curva, como se ela tivesse uma curva atrás da outra. Então, entendi. Então, quando o tratamento está um atrás do outro, quer dizer que, na hora que eu olho para essa curva do Z, do Z-score, quer dizer que eles estão se sobrepondo em 85%, 90%, 70%. Quando eu falo que eu vou diminuindo essa sobreposição, essa sobreposição, 67%. Olha só, que para um tamanho de efeito grande, ou de 0,8%, o percentual de sobreposição ainda acontece. e ele acontece com 53%, 53%. Então, ele acontece com 53%. Então, vamos entender o que é sobreposição agora um pouquinho melhor. O percentual de sobreposição é mais ou menos isso aqui. Aqui, naquela figura não deu para ver, agora está dando para ver. Então, em cima é o percentual de sobreposição de 80%, 70%. Embaixo já é uma sobreposição menor entre os tratamentos. Ou seja, vai aplicar a fórmula. Por acaso, o dedecoin foi um dos primeiros. E aí você vai achar aquele valor mágico de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Pequenas diferenças entre grupos. Você vai ter valores que se coincidem. Que valores que se coincidem? As curvas se coincidem. Ou seja, há uma sobreposição. Grandes diferenças, diferença na média, provavelmente, entre os grupos, os valores de sobreposição se afastam. Então, tenha esse conceito da curva Z na cabeça, que vai ajudar bastante. Essa colinha aqui também ajuda. Eu posso perguntar para você. Você está apresentando um trabalho? Você está mandando um trabalho? Eu estou lendo o seu trabalho? Eu posso falar assim, fulano, o percentual de sobreposição aqui do seu tamanho de efeito é alto, né? 73%. 79%. Eu já estou falando diferente. Eu quero dizer o seguinte. Que essa sua magnitude é pouca, é pequena, para você dizer que, de fato, esse tratamento tem uma magnitude para ser melhor, para reduzir determinado desfecho, para reduzir mortalidade, para aumentar a função. Então, eu tenho que ler partindo do próprio desfecho que eu estou falando. O primeiro boom, assim, da aula agora, da noite, é esse. Vai ajudar muito vocês. Quando vocês estiverem de frente com o dedecoin clássico, provavelmente dois grupos, o dedecoin clássico, média, zil padrão, diferença da média, intervalo de confiança, diferença da média, a significância. Se for calcular, é dedecoin. Então, deu 0,1, significa, assim, a chance de você, de fato, ter esse efeito é de 10%. Ah, Jefferson, foi 0,7. Uma outra forma de falar é essa. 70% de encontrar um efeito. Olha o quanto de sobreposição que é. Agora, nossa, Jefferson, deu 0,9. Olha só, 48% de sobreposição. Quer dizer, 90% de chance de encontrar um efeito. Isso é uma coisa extremamente importante para os primeiros minutos, os primeiros 15 minutos da aula de hoje para entender tamanho de efeito de forma clássica. Então, nós já estamos sabendo que é magnitude, que é feito, eu posso fazer uma leitura por meio de desvios padrões. Esse desvios padrões é da do Z-Score. Eu também sei que o tamanho de efeito, ele estima diferenças, ou ele estima quanto de variância está compartilhada. Sei que os tratamentos, eles são colocados numa curva do Z-Score, e eles se sobrepõem ou não se sobrepõem. Quanto menos sobreposição, maior a chance de encontrar um efeito. Mas não é muito, não, né? 48% de sobreposição ainda estão sobrepostos. Imaginando uma curva muito afastada da outra. Ótimo. No artigo que eu coloquei para vocês, eu resolvi pegar algumas tabelas de lá para facilitar a vida de vocês, inclusive na hora de fazer o cálculo no próprio SPSS. Essa aqui é quando você estima diferenças. Então, todo mundo já usou. Você pode ver que na última coluna, eu tenho os testes. Então, quando eu falar sobre não padronizado, quer dizer que é difícil se comparar. É difícil eu comparar isso com outros estudos. E quando eu falar em standardized ou padronizado, você consegue comparar. Então, você pode ver que o D de coin no número 2, no número 1 é simples, você tira a média de um grupo versus o outro. Tem uma fórmula específica para isso. Você pode fazer no teste T, na mão. Pega a média de um, que é aquele primeiro quadrinho que aparece no teste T de students. Ele tira uma média de outra. Então, é o que ele está fazendo aqui. Chama diferença da média absoluta. Você não vai usar para nada isso. O D de coin, que é o famoso D de coin, que é a diferença, que nós estamos explorando. A diferença é a média, menos a média, de um menos a média de outro, dividido pelo desvio padrão agrupado. Desvio padrão agrupado, a fórmula está aqui. Também dá para ser feito na mão, tranquilamente. Teste T, como eu falei anteriormente. Agora, começam a aparecer outros nomes. Por exemplo, o edge, ele serve para amostras pequenas. Pequena significa N menor que 20. O delta de glass, ele também é padronizado. Olha como é a fórmula. E quando aquele quadro do teste T aparece que as varianças não foram assumidas, você pode usar diretamente o delta de glass, porque ele faz correções aos pressupostos. Então, D de coin clássico tradicional, a fórmula está aí, teste T independente. O edge, ele é para amostras pequenas, fisioterapeuta, professor de educação física, com estudos pequenos, eles sabem muito bem que é isso, é isso, psicólogos também. E o delta de glass, você já está sabendo que é para quando aquele output do teste T independente, que aparece que as varianças não foram assumidas, teve distribuição normal, mas as varianças não foram assumidas lá no output, que é outro lugar para se fazer, é outro andar. Então, aquilo, você vai usar a assumir o delta de glass. O score, mudança de score, a gente usa isso com os pacientes mesmo, o paciente chega, vamos fazer o valor pós, menos valor pré, dividido pelo valor pós, multiplicado por 100. é uma forma de você fazer uma comparação também, utilizar com o próprio paciente, com um paciente só. Isso a gente faz no dia a dia, eu faço invertido, eu faço pós, menos pré, dividido pelo pós, multiplicado por 100. Então, isso também, eu chamo de percentual de melhora, mas isso é também uma forma de calcular o tamanho de efeito. tá? Então, já estão sabendo. Por que que eu botei importância aqui para o coins, ads e glass? Porque são esses que estão aparecendo no 27 para cima. No 27 para cima, ele está dando um output para isso. Então, vocês lembrem que eu, na aula passada, eu fiz teste T. Vou dar um exemplo agora. Teste T, independente, aí eu coloquei idade e acho que era de exercício. Então, olha só, lá no final, quando eu peço, ele aparece quem? O dedicoins, a correção de ads, que o delta glass. Uma coisa legal, isso aí. Então, o texto que eu dei para vocês, eles estão aqui, né? No próprio SPSS. E eu fiquei sabendo isso há pouco tempo, que o texto, eu tenho uns 20 textos, e aí eu escolhi um para vocês, porque eu achei que era o mais didático. E por acaso, esse que eu escolhi, sem, de forma, eu fui olhando o texto por texto, até achar um legal para vocês, eu achei. E aí, a hora que eu rodo, eu vejo que o texto, ele fala exatamente na sequência do SPSS 27, que dá para você calcular. O dedicoin clássico, a correção de ads, que corrige, ou corrige, mas, na verdade, é para amostras pequenas, ele precisa ser corrigido, essas amostras pequenas, e o delta glass, que é para quando a variância não é assumida. Então, todo mundo já sabe o que é padronizado, padronizado porque você consegue comparar, é um padrão aqui, você consegue comparar entre os estudos, e o valor é esse aqui. Óbvio que com esse N bem simplório aqui, esse N aqui, esse valor do tamanho de efeito é bem pequeno, 25, 25, 27, são bem parecidos, pequenos e parecidos. Você pode tomar, o Jefferson, vamos lá, o que você pode dizer? Eu nem lembro, a variável era a idade, era a idade. Então, eu posso dizer o seguinte, vamos falar com a idade de homens e mulheres. A idade, eu lembro que eu acho que os homens, as mulheres eram mais velhas, ou os homens eram mais velhos, então, eu estou dizendo que há uma chance dos homens serem mais velhos que as mulheres, de ser feito acontecer, em 25%. Ah, o que é isso? Não significa muita coisa, porque 25% eu sei que é um valor baixo para ocorrer uma diferença, mas, e eu nem sei se eu acho que deu diferença estatística, mas eu acho que não deu, por isso que está dando um valor baixo. esse intervalo de confiança aí é um intervalo de confiança do próprio tamanho de efeito. Então, ele pode chegar até 69, e até 18, baixar para 18 e chegar até 69. Você pode tirar esses pontos negativos aí, que ele está tirando uma média que pode ser maior que a outra, por isso que está dando no numerador, se vocês lembram da fórmula, então vocês não precisam se preocupar com o valor negativo. Então, interpretem. Uma outra forma de interpretar isso aqui é a seguinte, que os homens estão 0,25% ou 0,25% desvios padrões à frente das mulheres. O que que significa isso? Provavelmente nada, 25% ou 0,25% é algo muito pouco de diferença entre essa variável idade. Exercícios, a idade das pessoas que fizeram exercício 1, então só para lembrar aqui, olha só, uma média é 49 e a outra é 51. Então, é bem pouca diferença da idade para quem fez exercício 1 e para quem fez exercício 2. Ah, está aqui. aquilo que eu falei sobre o delta de glass, o delta de glass é se essa significância aqui não for atendida, ou seja, for menor que 5%, então você vai usar o delta de glass para usar isso aí. Se o seu n for menor que 20, tem que fazer uma correção com o edge, que é a correção de edge. Agora, se não tiver nada com nada, se o seu n for legal, é uma amostra interessante, tem efeito com o tamanho da amostra e é maior que 20, e tiver as variâncias assumidas, você vai usar a dead coin e vai usar esse valor de cima aqui para falar da significância que nem ou da diferença da média, etc. Por isso que aquele valor de 0,25 de fato é muito pequeno. A análise de variância vou falar hoje para vocês daqui a pouco, já vou entrar nisso aqui, essas são as fórmulas. Eu costumo orientar a nova de um fator para ômega ao quadrado parcial. O quadrado parcial também é bastante utilizado, bem falado também, tanto o eta quanto o ômega. Uma forma agora diferente de falar uma nova de dois fatores, onde a gente, eu ajudei um professor que trabalha com Parkinson lá de São Paulo e ele tinha um grupo que recebeu um tratamento X com outro grupo que recebeu tratamento Y. Ele tinha a tarefa que era executada e ele tinha um lado e a gente tinha interação de tudo. Eu pedi no próprio SPSS para falar do tamanho de efeito, você pode ver que aqui tem um tamanho de efeito que se chama partial weight square, que é o que ele te dá. a informação que ele te dá lá. Depois eu vou voltar nisso para falar para vocês. E o único que deu aqui alguma coisa foi a diferença entre os grupos em relação especificamente à tarefa. Era a dupla tarefa, com Parkinson, é alguma coisa parecida assim. Como é a leitura? Ah, por que eu só falei isso? Porque a única variável que tinha dado estatisticamente significante foi a tarefa. Então, o lado não deu, a diferença entre o grupo não deu, a interação grupo-tarefa não deu, a interação grupo-lado não deu, a interação tarefa-lado não deu, e grupo-tarefa-lado também não deu. Todos esses valores, você pode ver que o partial weight square é ridículo, nem existe. Só que a tarefa deu uma significância, a significância foi atingida aqui, alcançada aqui, e eu tinha que fazer a interpretação para ele sobre o que significa 0,015. E aí, eu escrevi para ele colocar no texto assim, 1,5% da variação na variável sobre a marcha, na variável independente, que é, na verdade, que é o lado, pode ser acreditados à manipulação da variável independente tarefa. então, aquele 1,0,1, ele passa a ser a 1,5% da variação e isso, do lado da variável que executou da pessoa que executou a marcha, eles podem ser acreditados à manipulação da variável independente de tarefa. Se vocês lembrarem, no começo dos primeiros 20 minutos que eu dei, ou os 15 primeiros minutos, eu disse o seguinte, o tamanho de efeito pode ser expresso em diferenças ou em compartilhamento de varianças. Isso é um exemplo de leitura para fazer em compartilhamento de varianças. Isso é algo extremamente maduro para uma pessoa, para um profissional que escreve dessa maneira. Extremamente maduro, extremamente, ele de fato está entendendo qual foi a magnitude que ele encontrou utilizando o tamanho de efeito. eu voltei nesse texto, vou voltar novamente nesse texto que foi publicado recentemente e agora eu vou falar de novo o que eu falei na aula passada e vou falar para vocês aqui. Os resultados mostraram as diferenças entre grupos e o tamanho de efeito foi calculado pelo ômega ao quadrado parcial, que é o simbolinho ali, na qual há uma estimativa de quanto de variação as variáveis respostas estão explicando pelas variáveis explicatórias ou explanatórias. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu não estou estimando em diferença, a magnitude de diferença, eu estou estimando no R, no compartilhamento, na variável compartilhada. E ele disse o seguinte, olha assim, na ômega parcial square, você pode ter valores entre 1 e mais 1 e 0 no meio, que 0 indica sem efeito. Aí eu olho para o teste F, se ele é menor que 1, ele vai ser negativo e vou explicando. E a magnitude, a interpretação disso, ele é 0,01, 0,06 e 0,015. Eu coloco dessa maneira no texto, eu pedi para ele colocar no texto, mas a explicação, se você pegar esse texto e ver a discussão que ele fez, ele veio e explicou da mesma maneira que está aqui, mostrando que a variação de uma variável pode ser acreditada a manipulação de outra variável. É assim que ele colocou no texto. Bom, como que eu cheguei nesse cálculo aqui? Nesse site. Essa aqui, específica para esse artigo, foi, eu utilizei esse aqui, onde eu tenho que colocar o valor de F, esses valores aqui no numerador e no denominador. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que faz isso aí. Não é explicar, mas a função disso aí. E aqui embaixo está o ômega per x square. É esse aqui, é esse aqui. Ele dá tanto o eta quanto o ômega. Eu sugiro que vocês usarem o ômega, mas se você também fizer o eta, você está correto. O que você não pode fazer é o dente de cone. Outras maneiras, e aí nós vamos discutir lá na frente, não hoje, eu só vou lembrar que o tamanho de efeito é o Pearson, que eu estou falando sobre compartilhamento de variância, é isso. O erro quadrado, erro quadrado ajustado, variáveis categóricas como a diferença do risco, o risco relativo e a razão de chances também é uma forma de teste de associação. E por isso que lá no começo eu falava da definição também que entra sobre os testes de associação. E paz em vocês, os que não estão acostumados muito com meta-análise, vocês têm que entender que esse mesmo conceito, esse mesmo conceito, olha só o maltrato que as pessoas vão em público, eles apresentam a meta-análise, eles falam sobre a diferença da média padronizada que nada mais é que um tamanho de efeito. Então isso é a apresentação do tamanho de efeito. o tamanho de efeito na meta-análise tem que ser feita a leitura da mesma maneira que eu estou fazendo há 30 minutos com vocês. É igualzinho. Igualzinho. Tanto que esse valor, olha, tem um z-score, tem uma significância e tem um valor aqui, o valor subtotal, que é menos 0,13 a favor de alguém. Não é a favor de ninguém porque não deu diferença estatística mais significante. Mas esse valor de 0,13 ele é o valor do qual? O que é esse valor de 0,13? Esse é o valor que é o tamanho de efeito. Esse é o tamanho de efeito. Como é que eu leio isso aí? Bom, o tamanho de efeito é ínfimo. 13% de você encontrar um efeito. Mas 13% de encontrar um efeito, mas não houve diferença, porque assim, olha o que o P na meta-análise. Olha assim, olha o que o losango onde ele está. vai ter as pessoas mais defensoras do não utilização do P não, mas 13% é importante na minha área, porque na minha área 13% blá 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 blá. E olha o que eu estou fazendo aqui, se vocês olharem a variável, é sobre a força, né? No leg press de uma RM é alguma coisa parecida com isso aqui. Isso aqui é uma meta-análise recente que estamos esperando o proof do International Journal of Sports Medicine com a minha ex-aluna e parceira, que é a professora Débora, lá de Ourinho, de Jacarezinho, e a gente fez esse cálculo para ela aqui para dizer que tratamento aeróbico e tratamento com os dois, combinação de aeróbico e de força, não tem diferença se você fizer essa combinação. Então, é uma meta-análise, é uma revisão que vai, entre aspas, causar quando ela estiver publicada, tá bom? Mas, na meta-análise eu me garanto, porque é simples você interpretar, entre aspas, simples, você interpretar. O difícil é você colocar os estudos aí e não errar, né? Nos estudos. Então, da mesma forma que eu eu leio tudo que eu acabei de ler para você aqui lá para cima, eu leio numa meta-análise. Esses são os quatro sites, tem mais um quinto que a Mari colocou para vocês, então não vou nem me preocupar com isso aqui. Agora, um presentinho para vocês. É um presentinho rápido. Antes dessa frase aqui, por que que essa frase, eu quero deixar essa frase aqui, porque eu quero que vocês fiquem bem claro na cabeça de vocês. O tamanho da amostra faz diferença. Muita diferença. Tá? Então, nessa frase aqui, ele diz o seguinte, em estudos com amostras pequenas, menor que 20, essa diferença parece inflar o tamanho de efeito. Mas, ajustes podem acontecer, principalmente do EDIS, para você dar uma eliminada nesse viés. Guarde o seguinte, se você colocar um tratamento, fizer um estudo, que você tem 500, mil pessoas, você pode ter certeza que o tamanho de efeito vai ser pequeno. Quando você tem 40, 30 pessoas no mesmo tratamento, na mesma proposta, o seu tamanho de efeito vai ser grande. E esse grande chama-se interferência na fórmula de um N pequeno. O que eu estou falando aqui sobre o tamanho de efeito é o tamanho de efeito para o teste sem distribuição gaussiana. Porque alguém poderia fazer uma pergunta, Jeff, como é que eu faço para fazer de menúrita, Wilcoxon, Friedman, Kruskal-Wallis? Simples. Vou dar aqui uma ajuda para vocês aqui, que é o seguinte, para esses testes, esses testes aqui, você vai usar sempre uma mesma fórmula que essa aqui, Z dividido pela raiz de N. Ah, o que é esse Z? Usei score. Todos essas fórmulas, todos esses testes, vocês vão ver no vídeo que estou acabando de editar, que é a segunda aula, toda hora lá que eu fiz rapidamente aqui, eu falo, a distribuição é com Zscore, Zscore, Zscore. Você vai pegar o Zscore, o valor do quadradinho que sai lá no output, e dividir pela raiz do teu N. Então, você vai ter um valor aproximadamente, também é coin, também está naquele livro clássico de 98, esse livro clássico tem várias regras, e ele dá uma magnitude aqui, eu não gosto, de novo, menor que 0.10, entre 11 e 29, entre 30 e 0.49, e acima de 0.50, é forte. Lembra disso aqui? Qual é o teste disso aqui? O que está aparecendo? Will Coxon. Lembra que é postos, então ele vai fazer o que que o baseline é maior que o final? Negativo. O que que é final que é maior que o baseline? Positivo. O que que são empates? São dois, são dois scores. Então, ele vai pegar, colocar tudo isso na fórmula, colocar o rank médio, a soma dos ranks, coloca na fórmula, e você acha uma distribuição Z, que nesse caso aqui é 0.79. desse 0.79 eu usei o score necessário que você precisa aqui. Então, só que eu já sei que não deu diferença estatística aqui. Lembra do Tug, foi no final da aula passada, que é o time up and go, 3, levanta, anda 3 metros, faz o giro e volta e senta. Então, a gente viu que a gente fez o Will Coxon porque antes e após o tratamento a gente viu que não teve uma diferença estatística mais significante. O que que eu vou fazer? mas eu vou calcular para vocês verem como é que faz. O 0.79 pode tirar negativo dividido pela raiz de 80. É isso que você se fosse valesse a pena calcular. Aí, o que eu fiz para vocês? Vocês vão abrir o Excel, vão colocar o Z score e vão colocar o N de qualquer teste não parametro que você fizer. Você vai ter o tamanho de efeito. Olha só que legal. nós já sabemos que não deu diferença estatisticamente significante entre os valores da mediana eu acho que dava 7 segundos 7.4 aqui 7.39 alguma coisa 7.40 e 7.38 eu não lembro qual foi o valor. E olha só quanto que deu o tamanho de efeito. O tamanho de efeito deu 0.08 ou seja eu já sabia que eu não ia gastar meu tempo com o tamanho de efeito aqui. Então eu já fiz esse cálculo e já saiu isso aqui.